E aí galera, hoje eu posicionei diferente a câmera aqui no meu carro pra mostrar pra vocês Exercício de volante, eu vou dirigir aqui na mini cidade do trânsito Acabei de fazer aula com uma aluna aqui, mostrar pra vocês Fiquem de olho no volante aí, tá? Achar o ponto, que aqui é uma quedinha Olha no retrovisor, olha o volante, ó Olha o volante, pessoal Não é pra ficar agarrado aqui no volante, não Vamos lá, a gente vai encontrar uma subidinha Presta atenção, olha aqui, ó Volante, se você ficar agarrado aqui, você troca tudo as coisas Trava a roda Olha aqui, ó, vou fazer uma conversão Já dei seta, tenho uma rua aqui Tô de segunda Aqui, olha o volante, ó Eu abro um pouquinho, ó E ponho a cara do carro o suficiente Aonde ela tem que estar Ó, eu vou parar direita Botei a segunda aqui Parei, parei, olhei, procurei, não tem ninguém, ó Olha aqui, ó Olha aqui o volante, ó Só o suficiente Passa a segunda Só o suficiente, ó Só o suficiente, pessoal Olha aí, turma Vou passar no lugar Que tem um caminhão do lado Carro do outro Tô de segunda Aqui, ó Freinho, dou uma olhada Vê se não tem ninguém Se vier alguém, eu paro aqui Dou a vez Ó, olha aqui o volante, ó Ele se mexe pouco, só o necessário Olha aqui, ó A mão no volante é 9,15, pessoal 9,15, ó Eu deixo ele torto, eu não saio girando Vou lá de novo A câmera tomou um capote Já tô avisando aqui, ó Pra que lado eu vou Ó Primeira Aí eu me aproximo Olha, eu não vejo ninguém Vambora Olha o volante, pessoal Volta sozinho, ó Volta sozinho Não precisa ficar aqui agarrado, apertando, não Olha só que maravilha Que belezura Olha só De liça De licinha Vou fazer Mais uma conversão ali, ó Um pezinho no freio Pro carro descer Sem ficar apertando ele Ó Para a direita Para a direita Eu venho aqui Me posiciono aqui no meio Não vem ninguém Olha o volante, pessoal Coloco a cara do carro Pra onde eu quero, ó Ó Pra onde eu quero Ó o volante voltando sozinho aí, turma Quer ver que o volante vai voltar sozinho? Adiante temos uma plaquinha de pare Seta Para a direita Porque eu vou pra direita Tô de segunda Eu chego aqui, ó Freio a embreagem Passo a primeira Venho Olha aqui o tanto que eu movo o volante Eu coloco a cara do carro onde eu quero Dou uma seguradinha Olha ele voltando sozinho, ó Voltar uma terceira Podia ter entrado aqui Pra mostrar pra vocês Mas tem outra rua